Pessoas que recebem o benefício de prestação contínua e tiveram o cadastro bloqueado precisam atualizar os dados para voltar a receber o dinheiro. Senão vão continuar sem receber, né, Pathy? Exatamente, Manu. A gente traz esse serviço aqui, né, junto com o Robson dos Santos, que é coordenador do Cade Único, também do Bolsa Família. Robson, bom dia para você. Quantas pessoas estão com esse benefício bloqueado e como que elas fazem para poder ter esse desbloqueio? Elas são notificadas, precisam se deslocar para algum local? Como que funciona? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, bom dia, Manuela. São pessoas, esse público é importante ressaltar, são pessoas que, antes de 2016, deram entrada no benefício de prestação continuada, o BPC, seja na modalidade do, por ser idoso ou por ser PCD, e elas não voltaram nas unidades para atualizar o cadastro único. Toda concessão de benefício social, ela é mediante a pessoa ter o cadastro único regularizado, atualizado. Então, esses cadastros foram excluídos por falta de atualização. O público atingido no município de Goiânia foi em torno de 4.138 beneficiários. Então, esses beneficiários, desde agosto, foram notificados pela rede bancária para estar procurando a unidade de atendimento, para estar fazendo o cadastro único e não ter o benefício suspenso. O município de Goiânia, tendo em mãos essa lista de beneficiários, iniciou uma buscativa, montamos uma central de atendimento, atendimento exclusivo a esse público, com um agendamento, inclusive, e nós atendemos mais de 3 mil beneficiários. Porém, nós ainda temos um efetivo, uma quantidade em torno de 1.339 beneficiários que não foram localizados na buscativa, ou porque os dados que o município tinha do cadastro único antigo tinham mais de 5 anos, então nós não localizamos essas pessoas. E essas pessoas, como não fizeram o cadastro, elas estão tendo o benefício bloqueado. Então, qual é a orientação do município para essas pessoas? Primeiro, o beneficiário tem que ligar no 135, que é o telefone do INSS, ou procurar diretamente uma agência do INSS, solicitar o desbloqueio temporário do benefício. A partir desse momento que ele tem o benefício desbloqueado, 72 horas após esse contato, ele passa a ter um prazo de 3 meses para fazer a nova inscrição no cadastro único. E o município, ele orienta as pessoas, os beneficiários, os familiares desses beneficiários, para estar fazendo esse processo de entrar em contato com o INSS, solicitar o desbloqueio desse benefício, que é o mais importante, ele voltar a receber de forma imediata esse benefício, e depois procurar qualquer unidade de craze do município para estar fazendo a sua inscrição no cadastro único. Nós orientamos que, se não conseguir atendimento no mesmo dia, que deixe o seu contato e que faça o agendamento para voltar num segundo momento, dentro desse prazo de 3 meses, para estar fazendo a inscrição. Esse objetivo é justamente para a gente evitar a aglomeração de pessoas vulneráveis, pessoas PCDs nas unidades. Essa notificação, para ficar claro, ela é feita pelo INSS, por mensagem no celular, é isso? É uma notificação apenas para que a pessoa se desloque até uma agência do INSS para dar o primeiro passo ali do desbloqueio, é isso? Exatamente. Tanto o INSS está entrando em contato, quanto a rede bancária, que faz o pagamento daquele benefício, que é um banco e agência escolhido pelo beneficiário na inscrição do BPC, ele está fazendo essa notificação aos usuários. Agora, atenção para não clicar em nenhum link, não atualizar nenhum cadastro ali pela internet, pelo próprio celular. Isso não é pedido, né? Exatamente. A inscrição e atualização no cadastro único, ela é feita exclusivamente, absolutamente, de forma presencial na unidade do município. Cada município faz a gestão do seu cadastro único, então cada município faz o seu cadastro. Cidadãos, moradores de Aparecida, procurem Aparecida, senador Canedo, Canedo, e de Goiânia, procurem a rede de atendimento de Goiânia para estar fazendo. Aquela vez pode continuar. Está tendo, na verdade, como a Patrícia informou, muitos golpes pela internet. Golpe de atualização do cadastro único para a inclusão do BPC, golpe para fazer atualização, para receber o auxílio gás, e não existe, não existe link que você clique nele e que você faça essa atualização, mas ela é somente presencial. Aquela pessoa que não tem condição de deslocar até uma agência do INSS ou até o CRAS, porque é um público, muita gente ali deficiente, com condições bem limitadas. Pode ir um agente até essa pessoa? Como que funciona? O servidor vai até ela? Exatamente. É importante que essa pessoa procure qualquer CRAS, ou um vizinho, ou um parente dessa pessoa que não tem condição de estar se deslocando até a unidade, e que lá ele faça esse cadastro, não um cadastro único, mas informar os dados da pessoa, do usuário, o endereço, que o município vai até o endereço, ao domicílio do beneficiário para fazer a inclusão no cadastro. Agora, a gente está falando de pessoas que já tiveram o benefício bloqueado pela falta de atualização. E em janeiro, um novo grupo pode ter esse mesmo problema, o bloqueio do benefício pela falta de atualização. Qual o alerta que você faz para esse público também, que em janeiro pode ter o benefício bloqueado? Exatamente. Vamos lembrar que não existe concessão de benefício social sem a inscrição e atualização do cadastro único. A atualização do cadastro único tem a vigência de dois anos. Então, beneficiários do BPC que há mais de dois anos não voltaram à unidade para atualizar o seu cadastro único, é importante estar atento a esse prazo, porque o cadastro pode ser excluído. E aí ele vai entrar nesse processo de ter o benefício bloqueado também. Essa atualização já é direto no CRAS? Diretamente na unidade CRAS. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Mano, está dado o alerta, né? Muita gente depende desse benefício. São idosos com mais de 65 anos de idade, em situação de vulnerabilidade, pessoas com algum tipo de deficiência também. Então, é um dinheiro muito importante para essas pessoas. Se teve o bloqueio, o Robson explicou aqui o passo a passo que deve ser feito e atenção para os golpes. Se você foi notificado ali, você deve ir até uma agência e se deslocar. Não clique em nenhum link, não forneça nenhum dado ali por mensagem ou por ligação, viu? Porque senão pode cair em um golpe, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações. Agradeço ao Robson também. Gente, esse negócio de golpe é muito sério, tá? Eles usam de uma maneira, e eu acho que... Eu não sei de como que eles descobrem alguma coisa. Eu acho que a internet acaba entregando. Devem ter dispositivos que entregam isso. Sabe aquela coisa de quando você fala muito de um determinado produto, ou você dá uma pesquisada num assunto e aí a internet começa a te entregar só várias imagens, links daquele assunto? Acho que... Enfim, eu não entendo muito disso, mas o golpista deve fazer alguma coisa nesse sentido. Porque às vezes ele sabe que você, por exemplo, entrou num banco X, fez uma movimentação, de repente chega um link do banco X, falando, Ah, você reconhece essa compra? Se você não reconhece, clique aqui. Aí você vai lá e fala, Nossa, é o meu banco, eu não reconheço, deixa eu clicar. Não faça isso, tá? Não faça isso. Pega o telefone, liga na agência, liga no gerente. Se você não tem um contato, vá até a agência. Sabe? Porque isso aí já é um golpe. Já vai ser uma maneira de fazer você cair e acabar tendo um prejuízo gigantesco. E até em benefícios como esse aí, os golpistas dão um jeito de tirar dinheiro de quem mais precisa, né? Não faça isso aí.